Oi alunos, tudo bem? Espero que sim, que vai melhorar. Na nossa videoaula de hoje, continuamos com o tema iniciado na aula anterior, o corpo humano na arte. Se os artistas não estudassem para desenhar, pintar e esculpir o corpo humano, quantas obras de artes deixariam de existir, não é mesmo? Pois bem, só para lembrar, se Leonardo da Vinci não tivesse estudado a estrutura do corpo humano, não teríamos, por exemplo, a Mona Lisa, que ele pintou lá em 1503, no período do Renascimento. Mas também não teríamos outras obras que tanto apreciamos na cultura de massa. A Mulher Maravilha, por exemplo, é um exemplo de cultura de massa, aquela cultura que ganha os meios de comunicação, e como os tradicionais gibis, canais de TV, o cinema e até os nossos celulares fazem parte da cultura de massa. E por que destacar a Mulher Maravilha? Porque ela é uma heroína em vários sentidos. Até mesmo no sentido de dar poder para as mulheres, não é mesmo? Afinal, os homens sempre apareceram mais do que as mulheres em tudo, e a Mulher Maravilha é exemplo de mulheres que são iguais aos homens em qualquer tipo de atividade, não é mesmo? Esse desenho da Mulher Maravilha foi feito por um homem, David Fink, artista canadense, nascido em 1971, mas é a esposa dele, Meredith, quem cria as histórias que ele desenha. Não é bacana isso? Através do desenho, podemos representar o corpo humano. E o que é o desenho, se não criar formas por meio de pontos e linhas? Vamos conferir o trabalho de um holandês chamado Maurício Cornelius Escher, que nasceu em 1889 e morreu em 1972. O ponto alto do trabalho dele é o desenho como arte, não o desenho como base para outras artes visuais. Escher faz parte das escolas modernas de arte e é conhecido como artista da ilusão. Isso porque os trabalhos dele confundem os sentidos de quem vê a sua obra. Um dos quadros mais famosos dele chama-se Relatividade. Escher trabalha a perspectiva, que é como as figuras se apresentam à nossa visão, de uma forma que não sabemos exatamente se as pessoas estão subindo ou estão descendo as escadas. Em outra obra, Céu e Água, aves se transformam em peixes. Muito interessante, não é mesmo? Essa característica da obra de Escher faz com que observemos atentamente cada trabalho dele. Essa outra obra de Escher mostra uma mão sendo desenhada por outra. Na sua opinião, qual é a mão real e qual é a que está sendo desenhada? Não sei se concordará comigo, mas acredito que não dá para saber. Esse desenho de Escher é muito apreciado por professores de arte para explicar que o sentido do desenho pode ser profundo e não apenas a representação do que estamos vendo. O desenho é uma arte em si, mas pode ser a base de outras artes. Por exemplo, você sabe o que é Storyboard? Storyboard é uma sequência de desenhos com a finalidade de orientar uma filmagem, por exemplo. O cineasta japonês Akira Kurosawa, cineasta é quem dirige filmes. Pois bem, o cineasta Kurosawa, que nasceu em 1910 e morreu em 1998, antes de filmar, fazia os desenhos de que ele pretendia ver na tela. Na imagem, observamos o desenho que Kurosawa fez antes de rodar uma das cenas de seu filme intitulado Maradai, filmado em 1993, que conta a história de um professor logo após a Segunda Guerra. A maioria dos filmes de Kurosawa eram desenhados antes. Pois bem, procure na internet pelos filmes de Kurosawa. Eles são muito artísticos, um deles até mesmo o filme Sonhos, que está disponível no YouTube. O filme é uma reunião de várias histórias. Uma delas, chamada Curvos, Kurosawa coloca na tela os temas preferidos do pintor-expressionista holandês Vincent Van Gogh, um personagem, entra numa tela e conversa com o próprio Van Gogh. O filme Sonhos é de 1990. Como vimos no começo de muitas obras, está o desenho. Ele pode ser uma obra acabada ou o primeiro passo para outras obras visuais. E qual é a ferramenta mais comum para se desenhar? Com certeza você tem uma ferramenta dessas aí por perto. Essa ferramenta é feita de madeira e grafite. Já descobriu, não é mesmo? É o nosso companheiro, o lápis. Mas antes de começar a fazer exercícios com lápis, vamos conhecer um pouco melhor essa ferramenta. O lápis é um bastão de grafite revestido de madeira. Grafite é um mineral macio encontrado em minas ou jazidas. Muito comum na China, mas tem mina de grafite também aqui no Brasil. Todos os grafites são iguais? Não. Uns são mais macios e outros mais duros. E é sobre isso que vamos falar agora. Se você ainda não percebeu, nem todos os lápis são iguais. Alguns têm o grafite mais macio. Outros são mais moles. Em uns, a tonalidade da cor preta do grafite é mais forte. Em outros, é mais fraca. Na verdade, essa diferença existe porque os grafites são diferentes uns dos outros. E isso é bom porque existe um tipo de grafite certo para cada momento do seu desenho. Vamos conhecer essas diferenças? Pois bem, se você não reparou, a maioria dos lápis tem a indicação no seu corpo do tipo do grafite. Veja nessa imagem onde identificar o tipo de grafite. Esse daí tem a letra F. Nessa outra imagem, vemos que os lápis de desenho classificam-se de acordo com a consistência do grafite indicadas pelas letras H, B e F. Os grafites H são mais duros. H do inglês red, duro. Os grafites B significam que são macios. B de brand, macio em inglês. E tem também os identificados pela letra F de fino, fine em inglês. Mas, no geral, os lápis do tipo H servem para traços finos. Eles exigem maior pressão da mão. Os do tipo B são mais macios, exigindo menor pressão na hora de desenhar. Você deve ficar atento também para a graduação dos lápis. Existem o HB, o 2B, o 4B, o 6B e até o 8B. Os números que acompanham essas letras indicam a medida do raio do grafite ou grossura do grafite, como estamos vendo nessa imagem. A variação dos grafites faz com que o nosso desenho apresente várias tonalidades de cinza, ou seja, do mais claro para o mais escuro. Veja esse trabalho do desenhista Mozart Couto. Para produzí-lo, ele usou diferentes lápis. O B, o 2B, o 4B, o 6B e o 8B. O que você achou desse desenho? Para que você não se esqueça, os lápis B tem o grafite mole que desliza melhor no papel, de forma mais macia. Porém, soltam mais grafite com risco de borrar mais na hora de corrigir com a borracha. Os grafites H, os mais duros, fazem as linhas mais finas e deslizam de forma meio áspera, mas são importantes na hora de fazer o esboço do desenho. O que é o esboço? É a sua preparação antes de finalizar. Depois você pode utilizar os lápis B para dar o acabamento final. E aí você pode perguntar, mas professor, nos meus lápis aparecem apenas os números 1 e 2. É que alguns fabricantes empregam o sistema numérico 1, 2, 3 e 4. O lápis 1 é sempre o mais mole, o mais macio. O número 2 corresponde ao 2B e é um lápis intermediário muito bom para começar a desenhar, pois não borra se precisar apagar alguma parte. Muita teoria, não é mesmo? O importante é você testar na prática. Um bom exercício é pegar cada lápis e testar o tipo de grafite, fazendo linhas como essas da imagem. Faça linhas diferentes numa escala em que você pressiona com força inicialmente e depois vai fazendo linhas mais suaves. O tipo de linha depende também da força da nossa mão. Mas tem que dosar, não é mesmo? Se fizer muita força, a ponta do lápis pode quebrar. E se quebrar, você precisa utilizar o apontador para apontar, porque é mais seguro. Para adquirirmos habilidade, é importante fazermos desenhos de círculos, como nessa primeira imagem, também de quadrados, esse outro na parte lateral, e retas, como essa imagem do meio. Faça muitos exercícios como esse até cansar. E depois poderemos entrar na introdução do desenho do corpo humano, que trataremos nas próximas aulas. Hoje, apenas uma pitadinha. Mas é só para adiantar um pouco. Veja nessa imagem as proporções do corpo humano de acordo com as diferentes idades. O artista costuma dividir os módulos de cada corpo, chamando-os de cabeças. Por exemplo, para desenhar uma criança de 2 anos, esse bonequinho aí, no cantinho da imagem, tomamos como medida para o corpo a cabeça da criança. Portanto, a proporção do corpo de uma criança de 2 anos é de 3 cabeças e meia. Você pode observar aí na tela, o número 1, o número 2, o número 3 e o meio. Ou seja, 3 cabeças e meia. O tamanho da cabeça, depois dividido em 3 partes e meia. As proporções do corpo de um menino de 7 anos, já essa já é de 5 cabeças e meia. E de um adolescente de 14 anos, de 7 cabeças e meia. Mas vamos voltar a estudar essas proporções em outras aulas de forma mais detida. Pois bem, a tarefa de casa hoje é muito simples, reconhecer os seus lápis. Primeiro procure a indicação do grafite de cada um desses lápis. Depois faça exercício como os da imagem. Desenhando linhas, você vai conhecer melhor o grafite do seu lápis e os resultados que ele produz. Faça várias linhas imprimindo em cada um com uma pressão diferente. Você vê aí a diferença de grafite de vários tipos de lápis. Do H, que é fino, o HB, intermediário, o B, o 2B, o 4B e o 6B, que tem um grafite um pouco mais denso, um pouco mais grosso. Vamos então dar sequência da nossa tarefa de hoje. Depois você vai desenhar círculos, quadrados e retas para ganhar habilidade. Com o tempo você vai perceber que cada grafite permite um resultado diferente e todos podem combinar melhorando o seu desenho. Lembra lá daquele desenho do Mozart Couto? Ele usou vários lápis e conseguiu um resultado muito bom. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a próxima aula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.